Os anjos que Deus manda, né? Aí do outro lado, aí me ajudou. Comprou tudo de novo. Sabe por quê, meu amor? Sabe por quê? Mata aqui, meu filho. Não fui mexer no barco, não. Sabe por quê? Porque você sempre, meu amor, sempre me deu sua moto. Entendeu? Não, não é não? Sim. Entendeu? Quando eu precisava da sua moto, você me prestava com o Lucas. Quando eu precisava do seu computador, você me prestava. Daqui a pouco, quando eu fui ver, não tinha mais nada em casa. Levava tudo, mobiliou tudo. Não fui nem amado. Sou 10. Sou 10. Sou 10. Você é 10, meu dinheiro. Porreta. E neste instante mesmo, Mateus, assaltado. E tão grande, ó Pedro, que você me apertou. Dei tanto carinha, você que sai da queda boa. Eita, queda boa. Ai, 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 ai. Eita, ai, 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 ai. Esse cachorro aqui, de quem é? Do nada, apareceu, foi? Gente, ele não é lindo. Gente, vamos adotar. Vamos adotar. Foi você que trouxe, foi beterraba. Cadê a mulher beterraba? Vem cá, mulher, como é que cê tá? O que é que cê fez no Natal? Eita, de novo. Eita, de novo. Cadê? Eita, de novo. Eita, de novo. Eita, de novo. Eita, mais uma vez. Eita, que mulher linda. Como é que você... Eita, beijão do cachê. Eita, beijão do cachê. Bora, Gilsona, vai chegando na ladeira. E vem chegando com o brinquito orgulhosa. E vai devagarzinho até o chão. Bora, Gilsona, rebolando o popozão. Tami, 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 Tami. E vai cuzão, cuzão no chão. Vai, Gilsona, devagarão. E faz au au. Eita, caramba. Eita, feliz nada. Mulher, quer, quer, mulher. Tava sumida, feito mole. Ressurgiu, minha linda. Cadê bode? Tá em casa. Ai, eu amo biscoito. Tô brincando, mulher. Tô brincando. Só um pedaço, mulher. Mogli. Pitear o cabelo, rapaz. Ai, eita. Tô sendo a... Menino. Três Natal, pessoal. Tava tão... Deixa pra lá. Olha quem tá aqui reunida. E aí? Uma marido pra gente bater um papo. Hum... Tô sabendo cada coisa aqui dessa turma. Hum... Se eu for dizer... Diva Branca tá aí. O que é, hein, preto? Vai dentro com isso. E que susto foi isso. E o que foi? E o que foi, hein, preto? E o que foi, hein, preto? Oxe! Onde? Não sei. Não sei. Não sei. Mas você acha que é o quê? Hum... Tá muito esquisita, viu? Não, acho que tem algum problema com ela. Ou ela tá namorando com uma pessoa, aí ela tá estranha, mexendo. Ah, se sim, é estranha faz tempo? Tá. Não é? É, não é. Não é? Mas será que teve algum ADR com o pessoal da dona Cissa? Acho que foi. É? Será que é o nome de homens, hein? É o que? Falta de homens. Pode ser, não é? É, nada, falta de homens. Não é? Mãe, foi de excursão. É, mãe, não é? Tá de homens, foi da discussão. Caramba, não sei se eu... Teve de excursão, mãe. Eu acho que foi da Tarracermada. Agora, onde ela se chegou? Deu uma chegadinha, ó? Deu uma chegadinha, ó? Deu uma chegadinha. Tá, que todo mundo fala, todo mundo fala. Ai, quando eu tô falando? Ah, é, sim. É, sim. Você tiver a gente esconder quando você não tá. É, mãe. A beterraba fica falando uns... Fica falando close, figuração lá atrás. É, foi compaçada, porque é verdade o que ela tá falando. Não, mas não chegou, a gente tá fofocando na vida do Sul, tá beterrindo, né? Veja que não mora nem aqui, mas não mora nem aqui. Cês viu, já riscou, não foi. Eita, quem vem ali, mandeá. Ela não dá nem um E não, meu. Foi compaçada. Mandjá é a mais debochada de pula. É a tia de Simone, irmã de Madalena. Cê vai ver, não vai dar um E a ninguém. Vai comer a p... Ai, ele gostou de mim. Ele gostou de mim, hein? Pega aí, gente. Pega aí. Ai, ele gostou de mim. Não sei, percebi. Vai, mandjá, mandjá. Tudo bom, mandjá. Na paz. É tia de Simone. Desde criança tento que ela fale comigo. Irmã de Madalena. É outra. Fala em canto nenhum, via mandjá. É, mas ó, entrou, se depocou. Olha a casa de outro, olha a casa de outro. Não falei nada, como ela já vem ali. É, você tá aqui, né? Por isso que ela tá aqui. Disfarçando. O outro tava trancado o tempo todinho, sabe? Não deu nem as caras. Eu dou-lhe a pavê um pouco da ceia dela, que é difícil, né? Mas que ceia? Que eu não soube que teve ceia. Ah, mas tem. Eita. Eu escondi dentro, pessoal. Acho que ela não fez a ceia, não. Pera aí, já vem ali, viu? Pelo amor de Deus. Você está muito mal da mulher, que é isso? Pai com isso, mulher. Achei coisas. Caralho, não. Olha a menina. Mulher, você tá... Não, Deus, Deus. Eu esperei tanto você aqui na ceia da mamãe. Você nem cumpridou, né? Mulher. A gente foi até ela, mas tava tudo fechado. Pô, e ela pode acontecer, não. E você tá raceando lá dentro, né? Da trancadinha, agora que eu entendo, eu não sábio. Senta aí, senta aí. E vem cá. Como é que você tá, menina? A gente tem que ser tanto sua falta. Você sabe disso, não é, Simone? Sim, sim. Não é, menina? Vem um beijo. Que você queria tanto dar um beijo na Cecília. Isso. Ah, amor. Tá tão bem ela, né? Com uma pele boa, né? É, minha amiga gostou. Mudou bastante, meu pai. Você é belgume, irmã? Tá parecendo um reboco daqui. Se botar do lado, ninguém sabe o que é o quê? Eu não gosto de falar de ninguém. Eu gosto só de comentar, né? Assim, eu sei. Mas eu não gosto muito de falar de ninguém. Eu não gosto muito de falar de ninguém. Eu não gosto muito de falar de ninguém. Já percebi. Eu vou perceber bem. Ela não fala de ninguém. Falou não, né? Não, mas você não sabe de Simone. Não. Não, ela não. A Simone não fala mesmo. Iberta é raba, mulher. Deixa eu olhar pra cara de Iberta. Não, ela não fala de ninguém. Ela é muito centrada. Ela é muito centrada na vida dos outros. Sentiu o quê lá no estádio de futebol, né? Assisteu a Marta. Assistiu a Marta. A gente briga, né? A gente briga, né, amiga? A gente briga. Você é meio fosca, né, minha linda? Entendeu? Eu com dois dias que é arrebentado, tá? Da queda que a... Minha amiga me deu na hora de fazer os golpes. Oi, amém, que arrebentimento foi eu. Eu sei por que estava arrebentado. Por vez de... Você viu, menina? Mas dá um braço, você não pega a perna e o cunhão. Não é, menina? Eita, menina! Eita, menina com sal, hein? Era o lanche do Carlinhos. Era o nosso, não era a minha linda? Você sempre lançou isso aqui, entendeu? É verdade, gente. Mas o diabo quando botava vinagre, deixava uma papa. O tempero é bom. Você vai ficar tudo com água na boca, hein? Que delícia. Olha, menina. Olha, dá verbo. Olha, dá verbo. Dá nada, mas dá verbo. Toda vez que viveu com verbo, tá aí vivo até hoje. Eita, quem gravei a chama no Moisés, é a dona Cisca, que vai ficar rebelando de baixo, hein? Olha. O senhor me dá pena, porque ela fica... Ela fica... Ela fica... Ela fica... Lá no alto, não é? É. É mesmo, né? É. Não é? Não é? Não é? Certeza. Obrigada. Quer conferir? Eu sei. Aperta, ela saindo. Vai buscar o Moisés, olha. Por que o senhor mesmo que ela fez o Moisés? Eu não sei. Não pode dar um suspiro. Não é? Não fica no rapaz. Eita. É. Vai pra onde, sim? Vai atrás de Moisés. Vamos lá com ela também, porque a gente precisa estar junto nesse momento, né? Não, meu amor. Vamos lá, minha filha. Vamos simbora. Bora lá. Não pode ser assim, não. Vamos. Cadê Júlia? Traga a manga, minha linda. Vai, não vai ser merda. Vamos. Pode não, meu amor. A gente tá aqui pra dar apoio, viu? Vai na fé. Quer ir? Não é, meu amor. Esse é o medo de ter uma nóga, né, minha filha? Entendeu? Onde come dois, não quer que coma três, não. Isso aí pra as antigas. Valor do seu tempo, viu? Estamos aqui pra dar apoio. Esse bestalho não tá nem aí. Onde é que ele tá? No buraco, lá embaixo, é? Vai. Meu irmão, o que ele fez? Se não estando. É pra vir agora. Bora. Vai fazer a DC aí, Moisés. Não quer vir, não. Eita, não quer vir, não. Eita, sem moral. Eita. Eita. Não quer vir, não. Você sim, ó. Eita. Vai com ele. Bora, Moisés. Vai, vai subir sim. Vamos. Eita. Moisés, não vou falar de novo. Tudo bom, né, filho? Como é que tá? Vamos. Bora. Uma salva de palmas com ele passando. Palmas. Palmas. Aí, ó, pelo menos, não obedeceu a mãe. É isso aí. Entendeu? É... Tem que ser assim, não. Entendeu? O que é isso, rapaz? Fazer a mãe descer, rapaz? Safadeza, rapaz? A mãe falou, tem que subir, rapaz. Nossa, gente. Safadeza, rapaz? Fazer todo mundo descer pra buscar o menino da cidade, rapaz? É isso, rapaz? O que é que veio? Pode voltar comigo. Você senta a próxima vez? É.